Já vi. Sério? Já vi. E, Tê, você já viu? Tem até filmagem. Para. Tem. Cara, deu sonho. Ele desenhou um ladrilho da fama ali. Eu vou te mostrar um negócio. Eu vou te mostrar um negócio que eu filmei. Eu já contei aqui, eu vi uma bola de fogo uma vez na Argentina que eu tava andando e uma bola acompanhando o carro que até hoje eu fico pensando, será que eu não tava viajando mais não? Eu lembro exatamente do negócio. Falei até com os ufólogos aqui. Eu vou te mostrar. Tem como mostrar aí o negócio? Tem. Ó, aqui primeiro, ó, 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 galera, o que ele desenhou aqui. Não tinha nem visto, hein? Agora olha aqui, ó. Cadê? Isso aqui eu filmei na cantareira, ó. Dá pra ver aí, será? Vem lá, ó. Ah lá, ah lá. Luzinha. Não, são várias luzes, ó. Só que desceu uma só e dividiu em várias. Você tava, você tava, você tava sóbrio. Não, eu tava com um tripé filmando, eu fiz, eu tava fazendo, fui fotografar o pôr do sol. Eu fui num programa lá também, que era um... Olha, 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 olha. Que programa que era? Você tava, o Rodrigo tava. Eu vi no moto. Aquele que fala de moto que tava... Cara, olha lá, o negócio ficava girando, cara. Caramba. E assim, as pessoas que estão comigo vêm também. Isso aqui é o legal. Ah, então, então, não é... Várias pessoas comigo já viram também. Pô, eu preciso ir pra lá, cara, porque eu vou nesse lugar de montanha e fico procurando. Não, não, mas é em qualquer lugar, cara. Eu vou te falar uma coisa. Só não vê quem não olha. Eu tô sempre procurando. A maioria das pessoas fala, pô, eu nunca vi nada, eu não acredito. Mas você olha pro céu? O cara fala, não. É. Então, você quer olhar, você quer ver como. Tem umas coisas que é parecida, você viu aquele filme Não, Não Olhe? Você assistiu esse filme novo? Assiste, cara. Não Olhe Pra Cima, Don't Look Up, do DiCaprio? É... Nope. É traduzido como Não, Não Olhe, mas é Nope, é do... Mas é isso aí, enfim. Cara! Tem várias coisas. Eu tenho uma outra nota aqui também. Não, não, mas já viu alguma coisa assim de... Eu mesmo não vi nada que eu julgasse tão... Tão diferente. Tão diferente, mas eu tive um grande amigo, grande amigo, um cara, meu irmão, que ele fazia parte de grupos de observação. E eles iam, tinha tudo uma... É, por aí, eu gosto dessas coisas. Sim, toda uma logística, os combinavam de Atal, em tal cidade de Minas, então toda noite eles iam, acampavam, tudo organizado, vai descer e tal. Mas isso foi de quando, Kiko? Isso daí foi, quando foi? Ano passado. Não, foi no começo do ano. Agora? Agora, de seu ano? Não. Ah, é nesse começo do ano. Mas seu amigo não é lá do... Esse meu amigo, ele viu o alienígena, sai, descer da nada. Mas não é daqueles caras lá de... Do cara que veio aqui, Paquito. Varginha? Não, não. Mas onde é lá? Não, ele é carioca. Mas ele tinha... Não é lá no interior de... Não, eles iam pra lá. Mas ele fazia parte desse grupo. Ele era um cara com muita mediunidade e muito interessado em tudo. Então ele frequentava... Isso aqui foi em São Tomé. Eita. Aquela de Manaus aqui, com aquela foto vermelhona, aquela é boa. É, aquela lá... Ele frequentava tudo. Isso daqui, cara, sabe o que aconteceu? Isso é seu ou alguém te mandou? Não, isso aqui eu fotografei uma coisa que era isso aqui, ó. Sim. E aí eu olhei, eu olhei que tinha um negocinho ali e falei, pô, tem uma sujeirinha aqui. Fui limpar e não saiu. Ah, aquilo lá é ampliação dessa foto. É. Onde é? É. Isso aí de São Tomé. São Tomé? Das letras. Das letras. São Tomé, a galera vê. A galera doente. É, doente e tal. Mas também o pessoal, ela toma umas coisas lá também, né? Sim. Então tem isso também. Sim. Mas talvez... O cara do manhã vê tudo lá, né? Talvez... Mas vieram o pessoal do traje de joelho. Cadê? E esse aqui? Deixa eu ver. Isso aqui, o Rodrigo tava lá, ó. Isso aqui foi em... Anápolis. Mano. Às cinco da manhã. E aí, cadê teu Deus agora, Paquito? E aí, hein? Fez um especial sobre ufologia, você ficou zoando os caras aqui, ó. Não, eu mandei, eu mandei, eu conheço um pessoal, eu vou em congresso de ufologia, tudo. Porque desde que eu sou criança, eu vejo. Eu já... Eu e alguns amigos já fugimos de luz que veio vindo, chegando perto da gente, sabe? Acho que o problema é comigo mesmo, porque eu quero tanto ver, cara, que... A pessoa que eu tenho medo, eu tenho medo, mas ao mesmo tempo quero ver. E isso daqui, cara... Isso se movimentava como? Era uma malinha setinha, cara, que aqui não... Você tava junto, né? Não, tá aí. Foi o celular, isso. Então, assim... Caramba. E já vi várias vezes. Não, essas últimas semanas... Na pandemia eu vi duas vezes. Por sua alegria. Na pandemia eu vi duas vezes, que aí eu fiquei... Não tive o que fazer, né? Então, vigília. Em casa. No Pacaibu. A primeira vez eu tava às três da manhã, sozinho. E aí eu tenho uma câmera que ela busca longe, sabe? Tava lá, eu falei, eu vi Júpiter e Saturno. E essa câmera, ela é uma câmera da Nikon, que vai até lá, dá pra ver as luas de Júpiter. Dá pra ver os anéis de Saturno. Eu falei, não. Tava Júpiter e Saturno e tinha uma estrelinha aqui do lado. Eu falei, ah, vou lá, vou fotografar as luas de Saturno. Ah, pá, pus no tripé ali. De repente a estrelinha que tava ali, parada do lado das duas, dá uma andadinha assim, vai... E subiu. Aí eu fiquei três da manhã, você sozinho, né? Quer contar pra alguém, né? É, não tinha ninguém, cara. Aí eu entrei no WhatsApp, falei, tem alguém contado? Bom, enfim. Nada, contei pra minha mulher. Minha mulher nunca tinha visto nada. Falou, ah, você tá louco. Falei, ah, tudo bem. Aí teve um outro dia que eu fiz o jardim. Que é pandemia, não tem o que fazer. Eu fui lá, tinha a casa grande. Fiz o jardim, tirei um monte, meu, deu um tanto assim de madeira e gaveto, coisa seca. Falei, vamos fazer uma fogueira. Colocamos lá fora, fizemos uma fogueira e tal. E ficamos ali sentados os dois e tal. E olhando o céu e ali tinha estrelinha e tal. Aí, cara, aconteceu a mesma coisa, só que ela viu. A estrelinha tava paradinha. De repente ela deu uma andadinha e sumiu de novo. Eu olhei, você viu, viu? Eu vi, eu vi. Aí eu falei, opa, ainda bem, não tô louco.